Olá meus amigos eu sou JC Rock seja bem-vindo a esse vídeo e eu acabei de receber aqui ó é o Q-Baby ou M-Wave que está sendo um novo nome está sendo usado aí nele e eu vou abrir aqui com vocês é eu ouvi algumas coisas né falei pô interessante comprar para poder ver o que eu posso fazer com isso aqui eu também posso depois criar uns timbres aí para deixar para vocês é então vamos abrir aqui né para ver o que tem dentro bom acabei de abrir ó então ele vem com cabinho USB USB não é USB P10 P2 aquele para colocar no celular né que é isso aqui tamanho ó o tamanho é isso aqui tá vamos lá tem um cabo um cabo USB aquele cabo USB que também é tipo de celular né que é esse aqui ah ele é um pouquinho maior do que o cabinho branco é e aqui a gente tem e aqui olha aí então tem os três pedaizinhos né reverb os tipos de caixa aqui e agora é só só testar isso daqui acho que não precisa de pilha nada não né deixa eu ver vou ligar para testar isso daqui caso tenha feito alguns timbres legais você já deve ter escutado alguma coisa no início desse vídeo né mas eu vou começar a fazer os testes aqui vou ver o que que eu posso fazer eu já tenho os meus próprios IR né que eu vou estar colocando aqui dentro acredito que vai dar para criar alguma coisa um som legal uns timbres aí do jeito que eu gosto e aqui para finalizar o manual nossa senhora olha isso aqui cara mas tá em português tá em português é agora é só ler isso aqui para entender como é que funciona então é isso aí galera espero que vocês tenham curtido esses dois sons que eu fiz faz mais ou menos aqui uma hora que eu tô testando aqui com ele troquei o IR né lembrando que tá lá para download e também as configurações e eu acabei de receber mas eu vou fazer outros testes também fazer umas outras coisas lembrando que deixa o volume aqui dele em 25% e aumenta lá tá e é isso daí lembre-se de se inscrever no canal deixar aquele like e também me siga lá nas minhas redes sociais que eu vou deixar aí para vocês então é isso aí eu sou jc rock e eu te vejo no próximo vídeo e aí e aí e aí